Programa Arte Fácil, oferecimento Círculo, sempre em linha com você. Pincéis Condor, dão mais vida a sua arte. Bom dia família Arte Fácil, manhã de sábado de carnaval e nós estamos voltando de férias e estamos com a corda toda. Olha só o que vamos ter no programa de hoje. Gente, olha que linda que ficou. Só assim, sem fazer a técnica ainda da fumaça, já ficou bonita e delicada. Pronto, Keila, está pronta a salada. Deixa eu experimentar então agora a nossa salada. Nossa! Gente, olha só que legal o parzinho. Ah, minha colou a orelha aqui. Que lindo, dona Leila. Olha, arrasou, viu? Olha que chique lá na frente. Muito bonito, arrasou. Muito lindo, adorei. Eu também. Então vamos começar o nosso programa de hoje fazendo o que eu mais gosto. Você sabe o que é? É fazer arte. E eu quero te convidar para ir no outro estúdio, junto comigo, para ver o nosso artesanato de hoje. E agora, olha, o pessoal já deixou tudo arrumadinho aqui para a gente começar então o nosso artesanato. E você vai fazer junto comigo. É muito fácil, gente. É muito simples. E o legal é que esse artesanato eu fazia há muitos anos atrás. Aí, outro dia, né, durante a aula no ateliê, eu fiz a técnica novamente. Todo mundo achou que, nossa, era uma novidade. Mas, na verdade, é uma técnica bem antiga. Mas ela é tão simples e tão rápida de fazer que nós vamos fazer duas caixas. Eu já trouxe adiantado. Quero aproveitar e mandar um beijo para o Daniel, lá, meu braço direito na casa do artesanato, que já mandou as duas caixas preparadas aqui passar do fundo para me ajudar. E eu vou fazer junto com você, como a gente já havia prometido, né, o passo a passo dessa daqui. Então, antes da gente começar, anota aí o material necessário para fazer essa técnica, que é a decopagem, tá? A decopagem na madeira, anota aí. Tinta Náture da cor creme. O número dela é 903. Um rolo de espuma da Condor. A ordem dele é 988 barra 5, tá? Que é o médio. Tem o menorzinho e o maior. Para esse tamanho de caixa, o ideal é o médio. Guardanapo para decopagem. Tesoura. Cola spray para papel. Dimensional glitter da cor ouro. Uma vela e uma faca, tá? Então, esses são os materiais. Agora, olha só que fácil, que simples. Então, a gente vai aqui abrir a embalagem do nosso rolinho de espuma. Tá? Aí, eu vou pegar, então, a tonalidade palha, creme. No caso, eu pedi o creme para vocês. Pode ser o palha, pode ser marfim. Um desses tons clarinhos, tá? Você vai fazer isso por toda a caixa, tá? Pintar ela inteirinha da mesma cor. Por dentro e por fora. Como essas duas, que o meu amigo Daniel, né? Já passou aqui para mim. Então, essa aqui, ele usou o verde primavera. Olha que cor linda. E essa daqui, ele usou o palha. Que ele é um pouquinho mais escuro do que o creme. Tá bom? Então, vamos usar aqui primeiro o palha. Aí, você vai pegar um guardanapinho para decopagem. Guardanapo normal, tá? Você aí que já faz artesanato, já conhece. Porque ele vem com as duas películas brancas, né? Você vai recortar todinho o desenho de folhas secas. Que a gente já trouxe aqui recortado. Ó. Tá? Recortou, pessoal? Então, nós vamos começar a fazer a nossa decopagem. Que agora é a sensação. A gente tira. De toda forma, a gente tem que tirar essa película, tá? A película do avesso do guardanapo. Que tem duas. Uma a gente já tinha tirado na hora de recortar. Ela acaba se soltando. E sobrou uma. Eu deixei para tirar aqui para mostrar para vocês. Tira com todo cuidado para não rasgar. Porque tem detalhezinhos, né? Tipo o tronquinho da folha e tudo mais. Aí, a gente vai pegar a cola de spray. Agita. Eu vou passar na própria peça, tá? Posso passar no guardanapo? Eu acho muito mais difícil. Porque às vezes você vai pegar e ela vai estar grudando. E gruda na sua mão. Então, você vai passar na peça. Aleatório, mais ou menos, onde você vai colar. Vem com o guardanapinho. E faz a decopagem. Olha isso. Vamos ver se dá para pegar a imagem aqui. Que eu quero que vocês vejam. Que fica totalmente colado. Como se a figura fosse impressa na madeira, gente. Olha. Não fica nenhuma bolinha de ar. Nenhuma ruguinha. Não faz sujeira. Não suja seus pincéis. É muito prático. Eu gosto de fazer esses detalhezinhos assim, virando aqui. E nós vamos fazer essa decopagem por toda a caixa. Tanto na tampa, quanto na parte de baixo. Na outra, eu posso fazer só na tampa. Então, a gente que vai escolhendo. A forma de fazer é isso. Vamos pegar um detalhe bem de perto, Thalita. Para mostrar que realmente não tem nenhuma ruga. Então, olha só que praticidade. Agora, a gente vai colar tudinho. Fazer a decopagem toda. Eu já vou mostrar para vocês. Gente, olha que linda que ficou. Só assim, sem fazer a técnica ainda da fumaça, já ficou bonita e delicada. Agora, olha só o que nós vamos fazer, tá? Vou fazer nessa daqui até que eu acho que vai aparecer mais. Por enquanto, eu vou fazer a outra depois para vocês verem. Você vai pegar uma vela. Pode ser uma vela normal, tá? Qualquer vela que você tenha em casa. Eu estou usando essa daqui porque a gente já tinha ela lá na loja. Então, eu vou utilizar ela. Aí você vai... Deixa eu acender a vela. Como a faquinha... Por isso que eu pedi uma faca para vocês. Você vai colocar a parte do metal em cima da chama da vela para soltar essa fumaça escura. Ó, quanto mais você abaixa, mais escura sai a fumaça. E aí você vai passar a caixa nessa fumaça. Sem segredo. É só colocar a faca em cima da chama. Vai soltar a fumaça bem escura. E aí você vai rodando a caixa por essa fumaça. Olha, gente, que imagem mais linda, né? Da peça. Fica uma mistura meio de papel amassado, parece que é craquelê também. Fica super bacana, marmorizado, né? E na verdade é a fumaça. Agora a gente vai usar a Dimensional Glitter, da cor ouro. E vou fazer alguns detalhes com brilho. Mas enquanto eu vou fazendo isso aqui, que não tem segredo e também é opcional, nem todo mundo gosta de brilho como eu, eu tenho um recadinho muito legal que eu tenho certeza que você vai adorar. Dá uma olhadinha. Você gosta de fazer artesanato, mas na sua cidade não tem uma loja especializada com variedades de marcas e produtos? Não precisa mais se preocupar, pois agora você pode ter aí na sua casa a melhor loja do ramo. Basta acessar www.casadoartesanato.arte.br Vai até o link Comprar. E depois é só escolher o que você precisa e a forma de pagamento e nós enviaremos para você. Casa do Artesanato, onde a arte nasce da leveza das mãos. Gente, olha que linda que ficaram as nossas caixas, né? E muito fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas você não pode sair daí, porque logo mais tem mais arte fácil só para você. Na Casa do Artesanato, você encontra materiais para crochê, pintura em tecido, madeira, tela e muito mais. Aqui você também aprende com cursos que vão além da sua imaginação. E para você, lojista, a Casa do Artesanato oferece a venda por atacado. É mais fácil e prático comprar aqui. Presentes e decoração, tudo da melhor qualidade. Com uma equipe especializada para atender você. Casa do Artesanato, onde a arte nasce na leveza das mãos. O mundo se transforma todos os dias. Então, transforme seu gosto, seu jeito, seu estilo e venha personalizar a sua ideia. Escritório 3 Arquitetura. Deixe a criatividade tornar-se inspiração.